Hoje de manhã teve operação do Ministério Público no sul de Minas. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em Cruzilha, São Tomé das Letras e Varginha. Os alvos são os integrantes de uma organização criminosa responsáveis por ataques a bancos, tráfico de drogas e homicídio na região. Quem tem mais informações pra gente é o Rafael Silva. Oi, Tibé, olha só, foram cumpridos 28 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão. A operação é do Grupo de Atuação Especial do Crime Organizado, o GAECO. Pra falar sobre ela, a gente vai conversar com o doutor Leandro Panaim Rezende, que é promotor do GAECO. Bom, doutor, fala um pouco pra gente dessa operação. O que aconteceu? Por que essa operação? Nós observamos que na cidade de Cruzilha estava havendo uma criminalidade um pouco mais diferenciada das cidades da região e com roubo a banco, ataques à delegacia de Cruzilha e alguns homicídios que não foram explicados à época. Então o GAECO abriu um procedimento investigatório e ele culminou, na data de hoje, com essas prisões e apreensões. Seria uma organização criminosa, doutor? É, os integrantes estavam interligados com uma facção criminosa, uma organização, e comandavam o tráfico de droga, comandavam também as questões do ataque a banco e homicídios a alguns indivíduos que destoavam da liderança. Agora, ali conversando com o doutor André agora, o doutor André Cardoso Cavalcante, também é promotor. Doutor, a participação das mulheres nessa organização chamou a atenção de vocês? Ah, chamou a atenção e tem chamado, né? A gente tem percebido que com a alteração da legislação, cada vez mais os criminosos estão se utilizando das mulheres para praticar crimes. Muitas vezes os criminosos praticam os crimes de dentro do sistema prisional e se utilizam das mulheres porque tem uma facilidade, digamos assim, que essas mulheres compram a pena em regime de prisão domiciliar. Agora, o que acontece com todos esses presos? Ah, nós ouvimos todos os presos, né? E agora eles vão direto para o sistema prisional. Ok, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, a gente continua acompanhando essa operação do GAECO aqui em São Lourenço. E a reportagem completa, você de casa, acompanha hoje à noite, às 10 para 7, no Mais Notícias. Rafael Silva, de São Lourenço, para o Balanço Geral. Obrigado, Rafael, obrigado ao promotor, obrigado ao pessoal aí. Olha, que negócio. A criminalidade vai aumentando, mas a polícia também vai trabalhando, né? E aí conseguiu interceptar São Tomé das Letras, Cruzilha e também na cidade de Varginha. E aí E aí Obrigado.